O WebPanel é o objeto mais flexível que GeneXus oferece. Como já temos visto em alguns exemplos que temos mostrado, todo WebPanel oferece um Webform, que é uma página web que nos permite desenhar e disponibilizar várias funcionalidades. Nesse exemplo, havíamos visto que o fato de incluir variáveis no Webform tornam as variáveis habilitadas para que o usuário entre com algum valor. Eram controles de entrada, ou também conhecidos como non-read-only. Essa variável em particular, do tipo combo dinâmico, esperava que o usuário escolhesse um país dos carregados no combo, e ao pressionar o botão List Attractions by Country, executava-se o evento associado. Chamando-o PDF, que listava as atrações desse país. E nessas outras variáveis, o usuário entrava com um range de nomes de atração, para que, pressionando esse outro botão, fosse chamado o relatório PDF, que mostrava as atrações dentro desse range recebido via parâmetro. Lembremos do layout. E no source, programávamos a consulta à base de dados, com o for-it, filtrando por nome. Mas por que definir essas consultas através de relatórios PDF, e não diretamente na própria tela na qual solicitamos ao usuário os dados para os filtros? Por que não colocar aqui, no lugar dos botões, um grid que mostre as atrações desejadas? Os WebPanels, além de permitir definir variáveis para utilizar nas ações programadas nos botões, permitem, e é o seu objetivo fundamental, implementar consultas interativas na base de dados. A terminologia interativas refere-se a que o usuário pode informar na página do WebPanel, uma e outra vez, diferentes valores nas variáveis, e consultar, na sequência, dados da base de dados que correspondam com esses valores informados, utilizando-os como filtros, como veremos agora. Salvemos esse WebPanel com outro nome. Como o que vamos implementar vai ser similar a um work with, chamaremos www.attractions-from-scratch. Eliminemos os botões, que já não serão necessários, assim como os eventos associados. Agora, inserimos debaixo das variáveis um controle do tipo grid. Abre-se essa tela para escolher os atributos e ou variáveis que serão as colunas desse grid. Como o que queremos é o mesmo que mostrávamos no relatório PDF, e escolhemos os atributos AttractionId, AttractionName, AttractionFoto e CountryName. E pressionamos OK. Visualizamos que foi criado um grid com essas colunas. Movamos CountryName para aqui. Podemos alterar os títulos de cada coluna, editando as propriedades de cada um dos atributos que pertencem às colunas do grid. Os atributos no form de um webpanel são, por padrão, de saída, são read-only. Isso significa que GeneXus interpreta que deve ir à base de dados buscar seu valor para mostrar ao usuário. Pressionamos F5 para executar nosso novo webpanel, assim como temos feito até agora. Visualizamos que saíram impressas todas as atrações, com os dados que indicamos, o ID, nome, país e fórum. Além do que, saíram ordenadas por AttractionId. Tão somente em colocar um grid com esses atributos, GeneXus entendeu que deveria ir à base de dados, acessar a tabela Attraction, acessar também a tabela Country, para trazer o país da atração, tal como fazíamos com o comando for it, sem essas cláusulas. Se observamos as propriedades do grid, aparece de fato uma de nome base TRN, que é análoga à transação base do for it. De fato, para assegurarmos de que para o grid seja eleita a tabela base Attraction, que é a que desejamos, é uma boa prática indicar a transação base igual ao que é feito para o for it. Por outro lado, observamos que temos uma propriedade Order para o grid. Essa propriedade corresponde-se com a cláusula Order do for it. Assim, se quisermos ordenar por nome de país, como no relatório, usamos o atributo CountryName. Pressionamos F5, e visualizamos que agora o grid sai ordenado por nome de país. Observemos o relatório de navegação do WebPanel. Aqui está indicando a navegação que tem que realizar para carregar o combo box da variável CountryId, que por agora não estamos usando para nada. E aqui está indicando a navegação que terá que realizar para carregar, load o grid. Vemos que o que lista para essa carga é idêntico ao que lista para um for it. Vemos que escolheu a tabela Attraction, lendo-a por CountryName, o atributo da propriedade Order. Lerá toda a tabela. E para cada registro de Attraction a ser carregado, acessará a tabela Country para mostrar o CountryName da atração. Até agora, não fizemos nada com as variáveis, mas queríamos utilizá-las para filtrar os dados que são mostrados no grid, tanto por país como por nome de atração. Em AttractionsList, filtrávamos por país. Como indicamos esse filtro para o grid? Através da propriedade Conditions. Aqui estamos dizendo ao GeneXus que queremos que quando leia a tabela base do grid Attraction, filtro os registros para os quais CountryID da atração é igual ao valor que o usuário tem escolhido no combo CountryID. Pressionamos F5. Observemos que por padrão, o combo tem o valor Brasil, e que no grid só visualizamos as atrações do Brasil. Se escolhemos França, veremos que a tela é atualizada, voltando-se a carregar o grid, agora com as atrações da França. É bem provável que queremos que o combo apareça sem valor escolhido na primeira vez, e que nesse caso, seja mostrado as atrações de todos os países. Para isso, editemos as propriedades do combo box, e alteremos para True a propriedade de nome EmptyItem. Isso fará que seja adicionada uma opção Nome ao combo, correspondente ao valor Empty, ou seja, vazio, 0. Então, vamos até a propriedade Conditions, e especificamos que queremos que seja aplicada essa condição somente quando o combo não tem o valor vazio. Quando tem o valor vazio, que não aplique-a. Executemos. Aparece o valor None no combo, e além disso, para esse caso, as atrações não estão sendo filtradas, todas são mostradas. Se agora escolhemos, por exemplo, França, Como a variável não tem valor vazio, o filtro é aplicado, e são mostradas as atrações da França. Também teríamos que adicionar os filtros por nome da atração, que gostaríamos que fosse somado ao outro filtro. Então, se no relatório filtrávamos no forIt, com essas duas cláusulas where, no grid, adicionaremos como condições. AttractionName, maior ou igual, ao valor da variável AttractionNameFrom, do for, que o usuário haverá digitado se desejar. Outra vez, se o usuário não entra com o valor na variável, não queremos que esse filtro seja aplicado. Então, usamos a cláusula When. Essa cláusula também pode ser utilizada na cláusula Where do forIt, de uma forma completamente análoga. E adicionamos o outro filtro. Executemos novamente, e escolhemos ver as atrações entre A e F. Podemos solicitar no WebPanel, se o usuário escolhe um país, então, ordene a informação por CountryId, e dentro de CountryId, por AttractionName. Caso contrário, ordene por AttractionName. Isso pensando em otimizar a busca dos registros da tabela. Para isso, editamos no grid a propriedade Order, e escrevemos primeiro a ordem, condicionada a que o usuário tenha escolhido um país no combo. Nesse caso, será filtrado por esse país, mas além disso, as atrações sairão listadas alfabeticamente para esse país. E se o usuário deixar o combo com o valor known, isso é, vazio, então será escolhida a ordem seguinte, que é por AttractionName. Não nos deteremos nisso aqui, deixamos apontado unicamente para mostrar que também é possível condicionar a forma que se quer ordenar a informação. Isso é idêntico a um for it. Executemos. Aqui, ordenou-se por AttractionName, e se escolhemos França, será ordenado pelo ID da França, e dentro dele, por AttractionName. Em definitivo, sempre vemos as atrações ordenadas alfabeticamente. Se, dentro das atrações da França, queremos as que se encontram entre A e F, vemos que o grid foi carregado filtrando pelas três condições que havíamos escrito. Resumindo o que foi feito até o momento, temos implementado um webpanel, no qual incluímos algumas variáveis para que o usuário entre com o valor, e inserimos um controle grid com atributos. Os atributos correspondem à informação da base de dados, pelo que GeneXus entende que deve ir buscar essa informação. Um grid com atributos é como um for it. Por isso, contamos com a propriedade base TRM, como a do for it, para especificar o nível da transação cuja tabela associada queremos ler. Chamamos essa tabela, tabela base do grid. Caso não especificemos, como também ocorre com um for it, GeneXus infere na base os atributos que são utilizados. Esse caso não veremos aqui. Todos os atributos do grid deverão pertencer, como no caso de um for it, à tabela estendida dessa tabela base. Assim como em um for it, ordenamos a informação com a cláusula order, e filtramos os dados a serem devolvidos pela consulta com uma ou várias cláusulas where. Para fazer o mesmo como um grid, temos as propriedades order e conditions, respectivamente. Agora bem, em um for it, programamos o que queremos que seja feito com cada registro que cumpra as condições, dentro do seu corpo. Por exemplo, no relatório de atrações turísticas, o comando print attraction imprimia na saída o que em nosso caso seria a linha do grid. No caso do grid, não é necessário especificar, isso é feito automaticamente. Mas, por exemplo, imaginemos que temos uma transação free, que registra as excursões oferecidas pela agência de viagens. De forma muito simplificada, imaginemos que cada excursão só registra a data em que ocorrerá e a descrição, e na sequência, são registradas as atrações turísticas que serão visitadas por essa excursão. Bem, então agora suponhamos que no relatório de atrações turísticas queremos ver também a quantidade de trips que tem associada a cada atração. Para isso, bastava definir uma variável trips numérica e atribuir dentro do corpo do for each, isso é, quando o for each está posicionado no registro de sua tabela base, que está para processar, o resultado de contar as trips dessa atração e colocar essa variável no print block. Para fazer o mesmo no web panel, clicamos com o botão direito sobre o grid e insert attribute variable, depois new variable e definimos a variável trips. ao pressionar OK, podemos ver que foi inserida como coluna do grid. Movemos ela para que ocupe a posição que nos interessa dentro do grid. E mudamos a propriedade title para que o título da coluna saia em maiúscula. Isso corresponde a ter inserido a variável no print block. Mas onde informamos como é calculado? No for each, é dentro do seu corpo. E aqui? Contamos com o evento load do sistema. Ali dentro, programaremos o que queremos que seja executado quando se está posicionado em um registro da tabela base do grid, imediatamente antes que a linha correspondente seja carregada no grid. Em nosso caso, ali é onde atribuiríamos valor na variável trips. O evento load vai ser executado automaticamente para cada registro da tabela base do grid, que cumpra com as condições de filtro, imediatamente antes que seja inserida a linha no grid. É por essa razão que ao ser executado o seu código, sabe-se que estamos trabalhando com um registro da tabela base e sua estendida. E essa fórmula inline não vai contar todas as trips. Só aqueles da tabela trip e attraction que correspondam a esse attraction ID, o do registro de attraction que estamos a ponto de carregar no grid. Implementemos em GeneXus. Já temos a transação trip criada. Vamos até a seção de eventos do webpanel. Nesse combo são disponibilizados os eventos pré-definidos, ou seja, os eventos do sistema que são produzidos em momentos específicos, nos quais poderemos programar código. Entre eles, temos o evento load. Ao escolhê-lo, aparece esse código. Aqui dentro, programaremos o que queremos que seja executado a cada vez que se está posicionado em um registro da tabela attraction antes de carregar a linha no grid. Em nosso caso, escrevemos. Executemos. Terá que reorganizar a base de dados para adicionar as tabelas correspondentes à nova transação trip. Aqui mostramos a execução com um par de trips já cadastradas. Vemos que a torre Eiffel está em um par de trips. O Cristo Redentor também. Smithsonian Institute em um. E o Museu Matisse também em um. Agora, executemos nosso WebPanel. E vemos que está mostrando corretamente o que queríamos. Agora, queremos adicionar a soma de excursões nas quais as atrações que são mostradas no grid em cada oportunidade estão incluídas. Isso é, a soma dos valores desta coluna. Para isso, adicionamos uma variável fora do grid. alteramos a propriedade Label Caption para que sua etiqueta apareça em maiúsculas, já que o nome possuímos em minúsculas. Uma forma eficiente de calcular o valor exibido pelas variáveis é, a cada vez que uma linha for carregada no grid, somar o valor da variável trips desta linha ao valor calculado até o momento em TotalTrips. No evento Load, após o cálculo da variável trips, atribuir a variável TotalTrips o valor que contém até o momento mais o valor da variável trips. Para a primeira linha a ser carregada no grid, será executado pela primeira vez o evento Load. Calcula-se trips e quando for calculada TotalTrips, o valor atual estará em zero. Assim, que nesse caso, TotalTrips assumirá o valor de trips. Para a segunda linha a ser carregada, calcula-se o valor de trips e TotalTrips conterá o valor anterior ao que será somado ao valor da variável trips para esta segunda linha e assim sucessivamente. Logo que seja carregada a última linha, a variável TotalTrips terá o valor desejado. Executemos para testar. Podemos ver duas coisas. Primeiro, que está somando corretamente. Segundo, por tratar-se de uma variável é de entrada pelo que o usuário pode alterar o valor, o que não tem sentido. Assim, em primeiro lugar, configuremos a propriedade ReadOnly. Para isso, nos posicionamos sobre a variável uniform e entre suas propriedades alteramos a ReadOnly para True. Pode chamar a nossa atenção também que trips também é uma variável que está sendo exibida como ReadOnly e, porém, não fizemos nada para isso. As variáveis nos grids, quando não se tem programado eventos no nível das linhas e nem são percorridas com foritline via código, serão ReadOnly. Voltaremos a esse tema logo. Mas também vejamos o que passa se filtrarmos, por exemplo, por França. No lugar de mostrarmos um total de 3, está sendo mostrado 9, que é a soma do valor que era mostrado antes, 6, mais os 3 que agora deveria estar sendo mostrado. Por que aconteceu isso? Ao alterar uma das variáveis de filtro, o WebPanel voltou a carregar o grid, isso é, voltou a consultar a tabela Attraction da base de dados e voltou a executar o evento Load para cada registro que cumpra os filtros. O problema é que a variável TotalTrips teria que ser zerada antes de lançar a carga do grid. Onde fazemos isso? no evento Refresh. Esse evento do sistema é produzido sempre que o WebPanel é carregado, imediatamente antes de ir à base de dados buscar a informação para carregar no grid, isso é, imediatamente antes de executar os eventos Load para cada linha ser carregada. Assim, vamos até a aba de Eventos e escolhemos no combo o Refresh. Esse é o momento para colocar zero na variável. Observemos que a ordem em que os eventos ficam escritos não tem a menor importância. Aqui, somente indica-se o código que será executado ao produzir cada um deles. Pressionemos F5. Podemos ver que agora o total de Trips aparece ReadOnly. Ao executar este WebPanel pela primeira vez são disparados três eventos de forma consecutiva. O evento Start que executará somente ao ser aberto o WebPanel na primeira vez. O evento Refresh que põe a variável em zero. E o evento Load tantas vezes quantas forem as linhas carregadas no grid. Nesse caso foram sete. Agora, se escolhemos filtrar por um país por exemplo França visualizamos que está sendo calculado bem o número de Trips. Ao mudar o valor de uma variável que tem efeitos sobre as condições que devem cumprir os registros para carregar-se no grid volta-se a disparar o evento Refresh e portanto a variável TotalTrips volta a ficar com zero e aí dá a base de dados para voltar a filtrar a carregar os registros no grid. Portanto Load volta a ser disparado para cada atração da França a ser carregada. Se agora escolhemos ver as atrações entre E e F também volta-se a atualizar a tela volta-se a colocar em zero a variável TotalTrips no Refresh e volta-se a ler a tabela base do grid e seu estendido dessa vez recuperando apenas um só registro pelo que o load será executado uma única vez. Agora bem se observamos o WebPanel que temos implementado até o momento podemos apreciar que vai aparecendo o objeto que havia criado o pattern WorkWith aplicado na transação Attraction esse objeto era evidentemente um WebPanel aqui filtrava-se por uma única variável mas o mais interessante é que além de permitir filtrar os dados do grid o WorkWith oferece executar ações sobre os dados por exemplo pode atualizar os dados de uma atração ou eliminar a atração assim como inserir uma nova para isso o pattern inseriu dois controles no nível das linhas do grid e um fora em qualquer um dos três casos a ação associada a cada controle consiste em chamar a transação Attraction enviando como parâmetro o modo em que deve ser aberta a transação isto é se é chamada para atualizar eliminar ou inserir nos dois primeiros Update ou Delete como corresponderão a eventos de uma linha contaremos com o ID da atração da linha que será enviado como segundo parâmetro na transação de modo a atualizar os dados dessa atração ou eliminar essa atração no caso do controle Insert fora do grid será enviado zero como segundo parâmetro já que as atrações no Insert são autonumeradas é por isso que o pattern alterou a transação Attraction adicionando entre outras coisas a regra Parm que como vemos recebe duas variáveis a variável Mode é uma variável o padrão nas transações caracter de 3 que aceita um de quatro valores especificados no domínio numerado trnMode Insert INS Update UPD Delete DLT ou Display DSP recebendo um desses quatro valores a transação saberá em que modo deve ser aberta e por outro lado receberá como segundo parâmetro o ID da atração da atração na variável AtractionID para quando se quer fazer update delete ou display em nosso webpanel implementaremos uma dessas ações sobre as atrações por exemplo a de update a intenção é mostrar um exemplo de ações sobre os dados teremos que inserir um controle no grid no caso do pattern é inserida uma variável caractere chamada update e aqui se atribui o texto update que visualizamos em execução mas nós escolhemos inserir uma imagem que antes de qualquer coisa devemos inserir na KB chamamos a imagem de update icon agora vamos no webpanel e arrastamos da toolbox o controle attribute variable até a última coluna do grid definimos a nova variável como update mas não do tipo caractere e sim do tipo image retiramos o título para que não figure como título da coluna e nos resta carregar essa variável com a imagem que acabamos de inserir na KB onde fazemos? se a imagem fosse variar por linha do grid variamos no evento load mas a imagem será a mesma para cada linha e não irá variar nunca assim que uma boa opção é fazer no evento start que será executado uma única vez quando o webpanel é aberto e não mais assim inserimos o evento start e ali escrevemos e como parâmetro do método escrevemos o nome da imagem da KB isso é update item vejamos em execução agora nos resta associar um evento a essa imagem de tal maneira que quando o usuário clique sobre ela produza esse evento e execute seu código no qual chamaremos a transação attraction há várias alternativas para realizar isso uma delas é ir até a aba de eventos e com insert event vemos à esquerda todos os nomes dos controles que temos inseridos no form escolhemos o que desejamos a variável update e vemos que à direita é mostrado os eventos que podem ser associados por exemplo o evento clique desse modo quando o usuário clique sobre a imagem para uma linha executará o código que escrevemos dentro desse evento o que queremos fazer nesse caso é chamar a transação attraction passando o modo update isto é o valor update do domínio numerado trnmode que vimos antes e o valor de attraction id correspondente à linha do grid onde foi clicada executemos para testar primeiro observamos que a coluna da variável trips aparece agora como editável não a havíamos definido como read only explicitamente porque ao executar vimos que já estava como falamos antes as variáveis do grid em princípio são colocadas como read only exceção quando é definido algum evento no nível das linhas como é o nosso caso ou outras exceções que agora não veremos configuremos como read only voltamos a executar selecionamos por exemplo o país França e agora clicamos sobre a imagem de update para a torre April vemos como é chamada a transação em update alteremos algo por exemplo passamos de maiúscula a minúscula a letra T de tower confirmamos e como o pattern work with embora não o vimos adicionou na transação o comando return retorno para voltar ao objeto que o chamou nesse caso o webpanel esse comando return é como chamar o webpanel pela primeira vez pelo que será executado o evento start seguido do refresh e do load tantas vezes quantos registros forem carregados é por isso que vemos que ao voltar são carregadas todas as atrações sem filtros o que passaria se não tivéssemos colocado o atributo attraction ID no grid ao clicar sobre a imagem para atualizar que attraction ID seria enviado como parâmetro a transação não teria esse valor para enviar como vamos usar um evento no nível das linhas que será disparado depois que as linhas tenham sido carregadas não podemos remover o attraction ID do grid é que aqui já não se está mais na base de dados o grid armazenou ao carregar esse com o load todos os valores de suas colunas e nada mais um evento posterior trabalhará unicamente sobre os dados carregados no grid então o que podemos fazer se não queremos ver essa coluna no grid é ocultá-la continuará estando presente mas invisível para isso utilizamos a propriedade visible com o valor false executamos no próximo vídeo veremos o que acontece com um evento no nível das linhas que altera o valor de uma variável do grid veremos um webpanel sem grid mas com atributos no form faremos um resumo conceitual de tudo o que foi visto veremos webpanels sem tabela base e mencionaremos mais casos avançados de uso de webpanels e suas características deixe-nos mostram e suas características que dizem e suas características és que o que acontece e suas ações